Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Santander está baixando limites em massa. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos, eu nunca vi tantas perguntas referentes a esse assunto que o Santander vem baixando os limites dos cartões Santander Free, Mundo 1, 2, 3, OAB, cartões Dutty Free, Unique, todos os cartões do Santander. Hoje mesmo eu recebi vários comentários embaixo do canal, e-mails, falando Leandro, o que está acontecendo? Por que tantos limites estão sendo baixados pelo Santander? Vamos então entender um pouquinho do que vem acontecendo. Depois daquela resolução que eu fiz um vídeo mostrando para vocês que o Banco Central autoriza os bancos a baixarem os limites com menos de 30 dias de clientes que podem ser ou causou risco ou que o score vem mostrando que o mercado está com uma média X e essas pessoas podem estar abaixo da média de mercado e eles podem ser futuros maus pagadores. Então, com essa medida que o Banco Central autorizou, não só o Santander, porque as pessoas estão focadas muito no Santander, mas que o Santander nos últimos meses ele veio aprovando milhares de pessoas, muito fácil. Você pode ver quantas pessoas não conseguiam cartão Black, quantas pessoas não conseguiam cartão Platinum. Então, ocorreu dessa forma. O Santander nada mais que está fazendo é o quê? Capturando as informações da sua base com a base de mercado e cruzando as informações. E aí o sistema está apontando que algumas pessoas que estão com seus limites sendo reduzidos podem ser futuros maus pagadores. Por quê? Porque se você está com um score de 200, por exemplo, e análise de mercado fala que esse perfil é um maus pagador, então o sistema cruza e bloqueia. Outros estão perdendo limites por ter pagado faturas em atraso, por ter reparcelado dívida, por ter feito uma repactuação de dívida, por ter feito um acordo e está pagando um acordo. Então, tudo isso causa redução de limite. Quando você integra o sistema do Santander para reduzir o limite, por exemplo, você tem aí um empréstimo pessoal, mais uma dívida no cartão, mais uma dívida no cheque especial. Aí você negocia todos esses três produtos, você terá a redução de limite. Seu rate interno vai cair para 4, para 3, para 2, e só vai voltar ao limite quando você quitar todo o seu acordo, podendo não voltar ao limite que era. Então, isso vem acontecendo com o banco. Agora, tem pessoas que não é mau pagador, tem pessoas que tem um score bom e está perdendo o limite também. Por quê? Porque quando faz o cruzamento de dados também com o seu CPF de mercado, em algumas lojas se reprovaram, em alguns mercados se reprovou. Eles têm sistema, o Serasa, a Boa Vista, para apontar para o banco que tal pessoa, que tal CPF passou por determinadas lojas e foi reprovado. Por quê? Porque causou, nesses lugares, foi apontado que ele poderia causar risco de crédito. Então, o sistema também cruza as informações de algumas pessoas. Não adianta a gente se esconder. Não adianta a gente achar que nós estamos fazendo tudo certinho e que eles estão reduzindo o limite à toa. Não é assim. Eu, por exemplo, não defendo nenhuma instituição financeira porque eu não sou pago por nenhuma instituição. Porém, eu estou aqui para passar para vocês o que vem acontecendo. Com a minha experiência de mercado, eu estou trazendo para vocês informações possíveis do que está acontecendo. O banco não vai dar nota referente a esse assunto. Mas, com a experiência que eu tenho de cartões, de banco, instituições financeiras, investimentos, contracorrentes, isso aí me traz a possibilidade de eu poder falar para vocês o que está acontecendo por trás da instituição. E o outro ponto também é que o banco vai agora, na Black Friday, fazer uma baixa, uma quantidade de venda de cartões com score baixo. E com isso, eles precisam de mais crédito para mercado. Então, o que aconteceu com uma outra instituição, que eu já falei em vários vídeos sobre isso, eles reduzem o limite das pessoas e esse limite vai para uma outra pessoa. E assim, ele consegue gerar mais crédito para eles no mercado, maiores anuidades e maiores receitas para o banco. Pensa comigo, você já tem um cartão Black com limite de 10 mil, você tinha limite de 20 e reduziu para 10. Esses outros 10, ele vai passar para uma outra pessoa, que vai ficar super feliz. E você está pagando uma unidade de 800 conto. Essa outra pessoa vai pagar 800 conto. Então, a receita do banco, ela aumenta. Então, isso vem acontecendo com frequência em todas as instituições. Não é só o Zandandar, não. Nós estamos focados aqui no Zandandar porque o assunto foi isso. Mas outras instituições também vêm fazendo isso. Tá bom? Então, com essa nova medida, eles têm esse poder de fazer a redução de limite com menos 30 dias, logicamente, avisando os seus clientes. Ou um pop-up no e-mail. Alguma coisa acontece. Hoje eu fui entrar no meu cartão Diners e tinha mensagem, na hora que eu entrei, o pop-up abriu e falaram, Leandro, o seu cartão Diners está mudando para um cartão Visa Platinum do Credit Card. Então, isso acontece, eles fazem direitinho dessa forma aí. Agora, se você não recebeu carta, não recebeu nada, procura os seus direitos. Vai até o Zandandar e fala, por que o meu limite está sendo reduzido? Agora, pode reverter? Pode reverter. Eu já vi vários casos que o gerente do banco conseguiu reverter essa redução de limite. Principalmente que ele diz, Van Gogh e Select, o gerente tem uma autonomia, ele consegue brigar e impedir que isso aconteça. Já vi vários casos. Não é balela, não. Já vi vários casos aconteceram dessa forma. Tá bom? Então, eu quis trazer hoje nas rapidinhas do Alta Renda referente ao limite reduzido do Banco Santander. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!